Seu Ancapsu, e nós vamos falar da pedalada da Caixa Econômica Federal que o governo está querendo fazer e que certamente é crime de responsabilidade, né? Mas será que vai colar essa história com o Lula? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. O pessoal sugeriu com o bot arroba AncapsuBot. Mas vocês sabem, eu não consigo acreditar o nome das pessoas ainda. Só quando o site estiver resolvido, que deve ser mais para o final do ano. De qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias e agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o The Investor colocou aqui até uma explicação aqui do drible do Ronaldinho Gaúcho aqui. E a gente vai tentar entender isso aqui. O que é essa pedalada fiscal, né? Pois bem, qual que é a história aqui? O governo tem alguns depósitos judiciais na Caixa Econômica Federal. Qual que é o caso aqui? Quando as pessoas entram na justiça, você ganha uma ação, mas às vezes aquela ação ainda vai a recurso, ainda tem recurso, ainda tem outras etapas a serem feitas dentro do processo, mas a outra parte já perdeu. E muitas vezes essa parte que perdeu, ela já faz o pagamento da indenização ou da dívida, do que quer que seja, já é feito esse pagamento à justiça, mas não necessariamente isso é liberado imediatamente. Por quê? Porque ainda tem outras... A pessoa pode entrar com ação, pode entrar com recurso, pode jogar para outra instância. Então esse dinheiro fica parado na conta da justiça, aguardando a decisão final, né? E desse dinheiro todo que tem parado lá na Caixa Econômica Federal, existem coisas de 9,5 bilhões de reais que seriam para o governo. Ou seja, que o governo teria direito a esse dinheiro. Só que, é o que eu falo para vocês, esse dinheiro não é dinheiro certo, né? Assim, o governo ganhou na primeira instância, por exemplo, a outra parte foi lá e depositou o que tinha que depositar, mas escalonou a coisa, né? Entrou com recurso, foi para o tribunal. Isso pode ser que no tribunal eles mudem de ideia e deem ganho de causa à pessoa. Aí ela pega o dinheiro de volta. O governo não necessariamente vai ganhar todo esse dinheiro no final das contas, né? Então, mesmo esse dinheiro aqui já é uma coisa questionável. Mas, além disso, existem 12,6 bilhões em total de receitas de depósitos judiciais na Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque tem outras empresas também, não é só o governo que ganha ação na justiça. Tem outras empresas, outras pessoas que também ganham ação na justiça. Esse dinheiro fica parado lá na Caixa Econômica Federal como sendo, enquanto não se decide finalmente o caso, enquanto não encerram-se todas as possibilidades de recurso. Enfim, o que o Haddad está querendo fazer? Ele está querendo pegar todo esse dinheiro e colocar como recebimento líquido pela União ano que vem. O que é falso isso? Isso não é falso. Mesmo esses 9,5 bilhões aqui, pode ser que isso aqui caia em grau de recurso e a União não consiga receber esse dinheiro. Então, você não pode contar com esse dinheiro no orçamento, né? Parte dele provavelmente vai acabar chegando para o governo, sim, mas você não pode contar com isso. Você não sabe ainda o resultado disso. A ação pode, primeiro, resultar em vitória para o outro lado, a outra parte pode ganhar, então o dinheiro volta para ela. O governo pode até ter que pagar neste caso, né? Pode ter que pagar alguma coisa para outra parte também. Pode acontecer do caso não ser resolvido em um ano. Um ano parece muito tempo, mas para a justiça brasileira, meu amigo, um ano não é nada. Tem processo de 30 anos, 40 anos circulando na justiça brasileira. O que mais tem é processo sem fim na justiça brasileira. Então, pode perfeitamente esse processo simplesmente não acabar em nunca e o governo não receber esse dinheiro ano que vem. Então, assim, esse negócio de botar esses 9,5 bilhões já é um negócio meio absurdo. Colocar os 12 bilhões como o Haddad quer colocar não tem lógica nenhuma, porque são de CPFs e CNPJs que não tem nada a ver com o governo. Então, não pode pegar esse dinheiro e simplesmente dar para o governo. Não existe isso, né? Agora, por que o Haddad está tão desesperado com isso daqui? A gente sabe que o Lula quer gastar dinheiro. Ele pegou o governo para torrar a grana, para dar dinheiro para os amiguinhos, para os coleguinhas, para dar dinheiro para todo mundo. E qual que é o problema disso? O problema disso é que... Olha só como é que o jornal... Caramba, esses jornais são muito filhos da puta, cara. Olha só. Haddad corre o risco de ver maré positiva da economia virar diante de agenda empacada no Congresso. Que maré positiva na economia? Não tem maré positiva nenhuma na economia. Você pode dizer que tem uma maré positiva dos gastos governamentais. A galera que vive de gasto governamental, que vive de pegar dinheiro do governo, está feliz da vida. Porque realmente o governo está gastando dinheiro para caramba. Está jogando dinheiro para tudo quanto é lado. Dando para os amiguinhos tudo o dinheiro aí, né? Mas isso é uma maré positiva para o governo, de fato. Aprovar o orcabouço fiscal, que é um absurdo completo, acaba com qualquer limite do governo de gasto. Não é simplesmente limitar e coisa e tal. Não, não limita igual o teto de gasto. Porque o teto de gastos, se você descumprisse ele, era crime de responsabilidade. O orcabouço fiscal não é. Não proíbe nada no final das contas. Enfim, o que está empacado no Congresso? O que o Lula queria aqui? O que o Haddad precisa? É justamente processos e projetos de arrecadar mais dinheiro. Projetos de leis para arrecadar mais dinheiro. O Lula queria um monte de coisa. E lembra quando eu falei isso, né? Que lá antes do recesso no Congresso, o pessoal começou a comemorar, porque o Congresso aprovou o arcabouço fiscal, achei um absurdo. Aprovou a reforma tributária, eu também achei um absurdo. Mas aí começaram os analistas a dizer, não, agora Lula ganhou o Congresso. Lula agora faz o que quiser, aprova o que quiser e coisa e tal. E eu avisei que não ia ser bem isso assim, não. Que o Congresso tinha interesse no arcabouço fiscal, tinha interesse na reforma tributária. Dois processos que eu não gosto, dois projetos que eu não gosto. Mas que eles tinham interesse também. Então, no final das contas, isso acabou passando. Mas não é o Lula que conseguiu. Agora que só o Lula quer aumentar os impostos neste momento, não está passando nada. E qual que é o problema do Haddad? Se ele não conseguir passar esses aumentos de impostos agora, a torradeira de dinheiro que está para o ano que vem, já está previsto um déficit. O rombo do ano que vem já está em 158 bilhões de reais. Se ele conseguir jogar essa grana da Caixa Econômica como receita, cai para 145 bilhões. Mas o que eu falei, isso não é receita líquida, não é receita certa. Ele não pode usar esse dinheiro para baixar o déficit fiscal do ano que vem. Então, no final das contas, isso daqui é pedalado a fiscal sim. Igualzinho a Dilma fez. A mesma coisa. O Haddad está querendo pegar dessa forma. O que eu acho que vai acontecer? Vai acontecer o impeachment do Lula? Eu não sei. Eu já falei para vocês que impeachment depende de economia ruim. Enquanto a economia estiver mais ou menos caminhando, o pessoal estiver conseguindo levar de boa, tudo bem. Os sinais não são bons. Os sinais são que a economia vai cair num crash muito grande em seguida. Mas, enquanto tiver alguma coisa ainda de esperança, é muito difícil passar o impeachment. Por quê? Porque quando a economia começa a ir mal, quando começam realmente as coisas a não funcionarem, o governo não arrecadar e coisa e tal, aí a elite aristocrática brasileira começa a perceber que tem algum problema aqui. A aristocracia socialista brasileira não quer perder dinheiro também. Então, se a economia começa a desandar, eles começam a pensar em alternativas para resolver isso, que incluem tirar o Lula dali. Enfim, vamos aguardar. Eu acho que isso não é o caso ainda. E o pior, esse caso aqui tem uma outra solução muito mais simples para o Lula, que é simplesmente ele não usar essa verba da Caixa Econômica, deixa o teto estourar ano que vem, porque, lembra, ano que vem já não é mais teto, já é arcabouço fiscal. Pelo menos é o que eu acredito que vai ser. A votação do arcabouço fiscal, a última que precisa, deve acontecer nessa semana agora. Então, o governo não sofre nada se quebrar o teto de gastos ano que vem. Ah, fica chato? Fica chato. Mas, na verdade, a gente já sabe que esse governo é um governo que está condenado ao fracasso, que quer torrar dinheiro à vontade, que não tem nenhum compromisso com a economia brasileira de verdade. Então, essa é a solução mais simples. No último caso, se der muito, ficar muito evidente essa pedalada aqui do Haddad, o que eles vão fazer, e lembrando, pedalada do Haddad não, pedalada do Lula, porque, no final das contas, quem manda no Haddad é o Lula. Se o Haddad está fazendo isso, é por ordem do Lula. Então, se essa pedalada do Lula ficar muito evidente, ele simplesmente deixa para lá, tira o negócio e deixa o superávit sumir ano que vem. Sumir mais do que já está. Olha só, eles queriam que ficasse em 100 bilhões de reais. Já está em 145. Sem esse negócio da caixa econômica, fica em 158 bilhões. É uma tragédia completa esse governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99.